Cerca de 40 professores das escolas artísticas António Arroio e Soares dos Reis estiveram esta quinta-feira concentrados no Ministério da Educação em Lisboa. Exigem estabilidade profissional, o regime específico de concurso de recrutamento, bem como a realização do concurso de vinculação extraordinário. De acordo com os professores, a ausência de resposta por parte do Ministério da Educação está a provocar grande incerteza sobre o futuro. No meu caso concreto estou há oito anos com renovações, contratos, horários completos, mas há colegas com muitos mais anos e por isso é que nós defendemos, para dar resolução a colegas com vários e vários anos de situação de precariedade que não deviam existir, que tem que haver um concurso extraordinário que resolva situações com mais de 10, 15 anos que se arrastam. Mas que é preciso também, para aqueles que entram agora na profissão, que haja uma situação previsível, por isso é que é um ponto de honra na nossa luta, que haja um modelo ordinário de seleção e recrutamento e estamos disponíveis para isso. Apesar de não estar agendado, os docentes conseguiram hoje ser recebidos no Ministério da Educação. Na reunião de hoje o que nos foi dito é que irá ser marcada uma reunião negocial para julho, onde entre outros aspectos, depois veremos quais são os aspectos para além deste, esta questão vai estar em cima da mesa e que relativamente quer à vinculação, quer ao regime de concursos, segundo o Ministério, não será uma situação difícil porque já há alguns precedentes, nomeadamente em relação à música e à dança, portanto, neste caso, dos conservatórios, claro que com grupos de recrutamento diferentes destas escolas artísticas, em que já houve um regime de concurso aprovado e, portanto, seria adotar o mesmo regime com o qual nós concordamos. Esse concurso de vinculação extraordinário seja um concurso que seja aprovado já, de maneira a que produza efeitos a 1 de setembro e que no próximo ano estes colegas não tenham novamente de ser contratados com um contrato a termo, mas possam estar já integrados em quadro, como docentes que são. Não há lugar a mais um ano de precariedade para quem já está precário há tantos anos, dizem os professores do ensino artístico. Obrigado. Obrigado.